Boa tarde Jonas, boa tarde a você de casa. Era para ter sido só uma ocorrência de desavença familiar durante a quarta-feira lá na rua Amapá, no bairro Pinheirão, aqui em Francisco Beltrão. A polícia militar foi acionada por conta de que familiares estavam tendo uma desavença, mas quando chegaram ao local foram informados que um desse integrante dessa família estava cultivando pés de maconha. Os policiais militares constataram em uma casa dos fundos e encontraram 15 pés de maconha que estavam sendo cultivados em vasos. A polícia militar questionou, os policiais questionaram esse jovem que afirmou que não conhecia, não sabia a procedência, que não era dele esses pés de maconha. Mas, mesmo assim, ele foi encaminhado até a 19ª Subdivisão Policial com os 15 pés de maconha que estava cultivando lá na casa dele, no bairro Pinheirão. Voltamos contigo, Jonas.